O acidente aconteceu no meio da ponte metálica que liga Brasileia a Eptasolândia. O corpo de bombeiros foi acionado para o local do acidente. Mãe e filho estavam no chão aguardando o atendimento no meio da ponte metálica. O rapaz levou um golpe no joelho, foi atendido no local, depois levado para o hospital de Brasileia. Sua mãe estava sentindo dores nas costas devido a forte pancada na coluna da ponte. Na hora do acidente estava chovendo muito, aí a moto derrapou causando o acidente no meio da ponte metálica que liga os dois municípios. Toda vez que chove, essa ponte fica escorregadia, colocando em risco a vida dos condutores que trafegam pelo local. Do município de Brasileia ao Meandrade para o Gazeta Alerta.